Uma das coisas que eu acho espetaculares na vida cristã é nós, é a certeza que Deus ele, músico como ele é, como ninguém, Deus ele é o autor da sua vida, Deus escreve uma canção com a história da sua vida. As suas experiências, os altos e baixos, a música para ser música tem isso, tem nota grave, nota mediana, nota altas, tem pausa na música e pausa é um negócio duplicadíssimo quando Deus não responde, ele te dá só uma pausa assim, você fica parado e a gente não fica angustiado quando Deus dá essa pausa, mas sem essa pausa, sem esses contrastes não tem música e Deus no capricho que ele é, ele pega a sua história, as suas experiências e ele forma uma música, uma canção tão linda que as pessoas quando eles olham para a sua história, elas querem cantar a canção da sua vida, porque Deus faz isso com você, não importa o que tenha acontecido, Deus transforma a sua vida numa linda canção, você acredita nisso? Fala a mim se você acredita nisso. É por acreditarmos nisso, Senhor, que nós estamos aqui hoje. A gente fica assim, aguardando, ansiosos o dia do sábado, porque é o melhor dia da semana e a melhor parte desse dia é quando nós estamos na tua casa com os nossos irmãos, porque o Senhor abre as portas da tua casa para nos receber, assim como o Senhor abre os teus braços para nos abraçar. Então, obrigado a Deus por estarmos aqui nesse dia e que hoje o Senhor atenda simplesmente uma oração que eu desejo que cada um de nós faça nesse instante. Senhor, fale que o teu servo ouve. Amém. Muito bem, o pastor Manolo me confidenciou quinta-feira, que quando eu trabalhava lá no IASF, ele acompanhava o meu trabalho de longe com os DVDs, DVDs não, VHS, né, na época, e como que ele, isso impactou a infância dele, a fase juvenil dele, né, e o ajudou posteriormente ele se tornar um pastor. E ele nunca tinha me falado isso já, conheço o Manolo há algum tempo, e eu fiquei bastante impressionado, ele falou, a influência que eu exerci na vida dele. E aí eu, depois eu convidei para fazer a primeira semana de oração dele, porque eu fui lá no IPAI, lá no Rio de Janeiro, ele era um garotinho recém-formado, e ele fez a semana de oração para mim lá no IPAI, e depois ele fez lá no NASP, lá em Engenheiro Coelho. E ele nunca havia falado isso. E hoje, olha como Deus vai, a trama, né, Deus vai conduzindo nossas vidas, é como se fosse uma trama de um tapete, e nós estamos todos interligados. E então, hoje ele está fazendo uma semana de oração lá no IASP, que era o sonho dele como garotinho, né, e eu estou, eu que, segundo ele, exerci uma certa influência na vida dele, estou aqui na igreja dele, pregando para vocês no mesmo sábado. Deus é maravilhoso, né, como ele nos liga uns aos outros. Irmãos, antes de iniciar, só apresentar minha família rapidinho. Deus não nos deu os filhos biológicos, mas eu tenho verdadeiramente centenas de filhos de coração, que eu ajudei a criar, que eu amei, os filhos deles hoje me chamam de vô, de vovô, Romero, enfim. Mas eu tenho alguns animaizinhos. Essa é a Mia e a Joy. Duas criaturinhas que nos dão muita alegria. E os nomes que nós demos para os nossos gatos, parece que antigamente, na época do povo de Israel, que eram nomes proféticos, porque a Mia, ela Mia o tempo todo. Ela está com fome, ela Mia, você conversa com ela, ela fica miau, 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 como se estivesse falando com você. E a Joy é uma alegria em pessoa, delicadinha, mas ela é a caçadora da casa e ela sempre está brincando, pulando, se escondendo da gente, querendo dar susto na gente. Aí um dia, andando lá pelo NASP, estava correndo para fazer um casamento, tinha esse gatinho no meio da rua, miando, chorando, abandonado. E os carros do casamento estavam passando, muitos carros, eu tive que parar o trânsito para resgatar esse gatinho, coloquei no meu carro e ele, miando, falei, nossa, deve estar desesperado de fome. E eu tinha que começar um casamento ali em dois, três minutos. Aí parei o carro lá no estacionamento e falei para a Valquíria, falei assim, olha, corre lá, dentro do meu carro tem um gato, pegue esse gato e dá um jeitinho nele para a gente arrumar, vamos arrumar um doador para esse gato. Tá bom, ela foi lá, pegou o gato. Quando acabou o casamento, eu cheguei em casa, ele tinha se alimentado, estava morrendo de fome, comeu tudo que podia e estava dormindo no colo da minha esposa. Aí eu falei assim, já era, não vamos conseguir um doador por esse gatinho. E o nome dele é Lion, ele é muito engraçadinho. Então a Mia ficou muito gordinha e quando elas eram novinhas a gente não conseguia distinguir. A Mia tem um desenho de manchas no corpo dela que parece a cabeça do Mickey. Então a gente distinguia pelo Mickey. E agora como uma ficou bem gordinha, a outra magrinha, ficou mais fácil. Mas elas são dois amores. E o Lion cresceu, ficou muito grande. Infelizmente nós trouxemos as duas lá do Brasil e tivemos que deixar o Lion para trás. Ele ficou com a minha cunhada, que se apegou tanto com ele que agora a gente não tem coragem de tirá-lo dela porque está fazendo muito bem para ela. E essa é a minha esposa, que vocês vão conhecer no sábado que vem. Era para estar aqui comigo, mas aconteceu algumas coisas, ela ficou muito gripada, tivemos que mudar a passagem, depois tivemos que fazer uma mudança relâmpago, sair do local onde a gente estava. Enfim, e ela ficou para trás, mas sábado que vem ela vai estar aqui com a gente. Muito bem. Boa parte de nós herdamos a religião. Quando eu fico vendo esses garotos aqui na igreja, os filhos e vocês que estão aqui cantando, tocando na escolinha, eles herdam a sua religião, assim como você herdou a religião de seus pais, provavelmente, alguns de vocês, outros se converteram já adultos. Mas chega em algum momento da sua vida que aquilo que você está fazendo, indo à igreja, as suas práticas religiosas, elas precisam fazer sentido. Porque em algum momento você vai receber um chamado direto de Cristo, um chamado pessoal, porque Cristo, ele chama os indivíduos, porque ele salva indivíduos. Ele não faz um chamado coletivo. Então, em algum momento, você tem que tomar essa decisão se você vai ou não seguir a Cristo. Especialmente você que está nessa fase de 16, 17, 18 anos, ou quem sabe até mais, ou não sei se você já está muitos anos na igreja, mas mesmo assim você não avaliou a inteireza da sua decisão de seguir a Cristo. E, obviamente, a gente não segue uma igreja, a gente não segue um corpo doutrinário, a gente segue uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Então, mas quais são as razões que você tem para seguir a Cristo? Lá no livro de Hebreus, tem esse versículo que eu gosto tanto, que é Hebreus 11, 6, porque ele é esclarecedor para o nosso assunto de hoje, para o fundamento da vida cristã, que ele diz o seguinte, o que? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa de duas coisas. Primeiramente, crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, é o seguinte, quando você vai desenvolver um relacionamento com uma pessoa, a confiança é primordial. Você não se torna amigo de quem você não confia. Você, com certeza, não se casa com quem você não confia. Você não faz negócios com quem você não confia. Então, a confiança é o fundamento de qualquer relacionamento. Por isso que Deus, de uma forma bem clara, ele disse o seguinte, olha, sem confiança, sem fé, não existe relacionamento nem com Deus, nem com ninguém. Então, quando nós estudamos a história do pecado, quando a gente estuda a história da humanidade, a gente percebe que desde o início, sempre é isso que esteve em jogo. O que está em jogo sempre é isso, eu confio ou vou confiar ou não na palavra de Deus, ou confio ou não em Deus. Então, é isso que está sempre em jogo. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 3, versículo 6, veja bem como que a Bíblia descreve. A decisão que Eva teve que tomar ali naquele momento, sempre tem dois caminhos. Vendo a mulher, que a árvore era o quê? Boa para se comer. Mais o quê? Agradável aos olhos. Mais o quê? Desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu. Quando você olha esse pecado, não é um pecado tão inocente, tão bobinho, tão ingênuo, tão sem maldade, mas é aqui que se encontra o segredo da astúcia de Satanás. É exatamente assim. Por isso que quando Salomão, lá em Provérbios 14, 12, ele fala assim, há um caminho que para o homem parece certo, mas no final conduz à morte. Então, é o seguinte, Satanás, ele nunca vai tentar você com alguma coisa que é, obviamente, visivelmente errada. Lógico que não. Ele vai tentar você com uma coisa que, aparentemente, não tem nenhuma maldade. Esse é o segredo da astúcia de Satanás. Porque nós temos desejos legítimos. Deus nos colocou em nós esses desejos. Então, o diabo, ele pega um desejo legítimo e ele tenta você a satisfazer ou a... acender a esse desejo de forma ilegítima. Você vai saciar um desejo legítimo de forma ilegítima. E o diabo se esconde atrás desse desejo legítimo. Porque facilmente a pessoa pode ser enganada. Por exemplo, matar não é um desejo legítimo. Roubar não é um desejo legítimo. Olha, nem adulterar é um desejo legítimo. Sabe qual é o desejo legítimo? Ser afagado? Ser acariciado? Você ter alguém para quem você se sente que você é tão especial, a pessoa mais especial do mundo. Alguém que você compartilha a sua intimidade. Alguém que você vai amar e vai ser amado de volta de uma forma completa, absoluta. Esse que é o desejo legítimo. E o diabo torce, especialmente quando o jovem está descobrindo a sexualidade, o satanás distorce um desejo que é totalmente legítimo, totalmente honesto, criado por Deus. E é só que o diabo torce de tal forma que a pessoa sacia esse desejo de forma ilegítima. E é, então, que acontece o pecado. Irmãos, se eu perguntar para você, qual é a definição de pecado? Tem a definição bíblica, né? A definição clássica de pecado. Pecado é o quê? Transgressão da lei de Deus. Mas eu vou dar uma outra definição que eu tenho certeza que você nunca ouviu em nenhum outro lugar. Porque eu nunca ouvi. É o seguinte, na realidade, pecado é amor. Pecado é amor. Pecado é quando você ama alguém ou alguma coisa mais do que você ama a Deus. É isso que se torna o pecado. Então, quando Eva sentiu o desejo de saborear aquele fruto, era legítimo. Deus colocou nela o desejo de saborear. Quando ela sentiu o desejo de obter conhecimento, também totalmente legítimo. Deus colocou em nós essa curiosidade para a gente aprender, descobrir as coisas. Quando ela quis ser como Deus, também é legítimo. Se tem uma coisa que Deus mais deseja no mundo, é que nós sejamos como Ele. Mas tudo que a gente faz sem fé, sem confiança, se torna pecado. Então, infelizmente, Eva, ela acreditou mais em Satanás do que em Deus. Olha como nós somos, seres humanos. A pessoa que quer nos destruir, esse ser que quer acabar com a nossa vida, com a nossa felicidade, com as nossas chances de ter uma vida justa. De a gente ter sucesso na vida, que quer nos destruir de tudo quanto é jeito. Às vezes nós ouvimos o inimigo e não ouvimos aquele Deus amoroso. Ali com Eva, que Deus estava constantemente com ela, apresentando esse novo mundo para ela. Eva descobrindo as coisas com Deus, tendo Deus como seu professor. E Deus com tanto amor, com tanto esmero ali com eles, com tanto cuidado, com tanta atenção. Mas ela foi ouvir a voz do inimigo. Então, na realidade, Eva creu em Satanás mais do que acreditou em Deus. Ela confiou mais na palavra de Satanás do que na palavra de Deus. E ela amou mais a si mesma do que a Deus. Porque quando ela quis as coisas do jeito que Satanás sugeriu, ela colocou ela mesma na frente de Deus. E ela amou a si mesma acima de Deus. E nós percebemos que a tentação de Cristo, também, ela consistiu no mesmo nível de tentação. Ellen White fala assim que onde Adão e Eva erraram, era exatamente ali onde Cristo iniciou a sua tentação. Ali ele seria vitorioso. Exatamente no pecado em que Eva caiu. Depois de 40 dias sem comer, ter fome ou ter o desejo de comer pão, totalmente legítimo. O diabo não pediu para Cristo transformar aquelas pedras em algo ruim, perigoso, que podia machucar alguém, que fosse maldoso de alguma forma. Não. É transformar pedras numa coisa boa, por uma necessidade legítima. Então, tudo isso era legítimo. É só que lá no batismo, Jesus ouviu uma voz que dizia o quê? Este é meu filho amado. Então, ele saiu do batismo, foi para o deserto da tentação, com a palavra de Deus na sua mente, que ele era o filho de Deus. Quando chegou na tentação, Satanás falou assim, se tu és o filho de Deus. Então, escondido num desejo legítimo de matar a fome, estava uma pegadinha do diabo, para querer levar Cristo ao pecado. Mas Cristo, obviamente, o que ele fez? Naquela situação, aparentemente muito complicada, porque ele estava com muita fome, ele entregou o controle da vida dele a Deus. e se baseou na palavra de Deus, para vencer aquela tentação. E o que aconteceu em seguida? Os anjos vieram e alimentaram a Cristo, com uma comida do céu, com certeza. Ninguém pode saciar os seus desejos, a não ser Deus. Existe um buraco dentro do seu coração, dentro da sua alma, existem desejos em você que só Deus pode saciar. Sabe que um grande erro é quando a gente coloca no ser humano a responsabilidade de satisfazer esses desejos. Às vezes, quando eu ouço alguma música romântica, assim, muito bonita, que a pessoa fala de um amor, é tão sobrenatural ela esperar isso de um homem, de uma mulher, aquele tipo de amor que não acaba nunca. Não, isso aí, o que a pessoa está cantando, só Deus pode produzir esse tipo de amor. Por isso, às vezes, quando, infelizmente, eu tenho que lidar com o divórcio, e um pouco antes de eu vir para cá, eu estava conversando com uma ex-aluna minha que estava passando por um divórcio bastante sofrido, e eu tinha lido uma frase num livro, e essa frase eu comecei a repetir quando eu falo para casais ou quando eu encontro pessoas nessa situação. E eu falei para ela, olha, Dani, a mulher que tem a certeza do amor de Deus, ela não se desespera pelo amor de homem nenhum. E já falei para homem também, o homem que tem certeza, confiança, no amor de Deus, ele não se desespera pelo amor de mulher nenhuma. A coisa acontece de tal forma que às vezes nós deixamos de buscar a satisfação que só Deus pode nos dar, a gente deixa de se apoiar, de se escorar em Deus, e a gente joga toda essa necessidade que só Deus pode nos oferecer, a gente joga em cima de um ser humano. E a gente coloca uma expectativa muito grande, porque essa pessoa vai nos decepcionar, porque você está colocando sobre ela uma responsabilidade que ela não tem como cumprir. Ela não tem como satisfazer você. Agora, quando você tem a convicção do amor de Deus, você pode passar por uma perda, você pode passar por um divórcio, mas você se mantém em pé. Você pode chorar e pode chorar muito. Você pode sentir muita saudade, pode sofrer bastante, mas você não vai estar desesperado, nem desesperada. Você não vai querer acabar com a sua vida, nem acha que sua vida chegou no final, porque existe um amor muito maior por trás de você, te apoiando e te segurando. Por isso que nós, quando confiamos na palavra de Deus, confiamos na pessoa de Deus, a gente vence qualquer obstáculo, qualquer calamidade que aconteça em nossa vida. Mas essa é a base de toda tentação. Eu vou saciar o meu desejo, mesmo que seja legítimo, e desejos bons, viu? Tem muitos desejos bons. Eu vou saciar esses meus desejos, mesmo que seja legítimo, ou eu vou confiar na palavra de Deus? Porque nem todo desejo que é legítimo, ele é para ser saciado de alguma forma, ou em algum lugar, do jeito que você quer. Então, diante dessa decisão, de seguir ou não a Cristo, e diante dessa realidade que Satanás, ele manipula e tenta distorcer os meus desejos legítimos, como que eu vou seguir a Cristo? Ou quais são as razões pelas quais eu vou seguir a Cristo? E eu vou dar uma razão para vocês, vou dar algumas razões que são minhas, mas você poderá fazer dessas razões, as suas razões e adicionar outras. Mas a primeira delas é o seguinte, eu tenho controle das minhas escolhas, das minhas ações, mas não das suas consequências. Se você quiser hoje, à meia-noite, sozinho, comer uma pizza grande, com dois leitos de coca, isso está no seu controle. Mas uma vez que você ingerir esses alimentos, aí já não está mais no seu controle. Da mesma forma, quando você escolhe beber, fumar ou se drogar, ou qualquer outra coisa. Então, tem um momento ali da tentação, ou da escolha, que está no seu controle. Mas uma vez que aquela ação foi efetuada, não está mais no seu controle. Lá em São Caetano do Sul, lá em São Paulo, o meu irmão, ele estava dirigindo uma Kombi, e ele estava, chegou-se num sinal, era uma avenida bem larga, de duas pistas. Ele tinha um amigo dele, que estava, companheiro de trabalho, que estava aqui do lado, da Kombi, e ele estava esperando o sinal, que estava vermelho para ele, ficar verde. Do outro lado, lá na avenida, estava vindo um Opala, em alta velocidade. O camarada que estava dirigindo o Opala, quando, uns 40 minutos antes, ele estava num bar, e ele começou a tomar todas, como diz lá no Brasil. No momento que ele estava tomando aquelas bebidas, aquilo estava no controle dele. Mas uma vez que aquela bebida fez parte, estava dentro do sistema dele, ele perdeu o controle. Quando ele estava no carro dele, em alta velocidade, ele não estava com nenhuma maldade, na sua mente. Mas, e ele viu que o sinal, estava verde, ele viu o sinal ficar amarelo, e ele viu o sinal ficar vermelho. Mas, como o seu, a bebida, dentro dele, tirou ele do controle, a hora que ele tentou, o cérebro dele tentou raciocinar, que ele tinha que parar o carro, a hora que ele foi pisar no freio, ele bateu com tanta força na porta do motorista, onde estava o mermão, que o mermão, o colega dele, e a porta do lado direito, foi tudo jogado para fora. Então, foi o impacto. O mermão, o outro rapaz morreu na hora, acharam que o mermão também estava, já estava morto, colocaram um jornal em cima dele. Aí, a polícia que estava lá esperando, alguma coisa, chegar a perícia, algo assim, ele, a polícia, o policial ouviu o meu irmão gemer, aí que descobriu que ele estava vivo. Aí, então, levou para um hospital, graças a Deus, era um hospital bem próximo, ali do acidente, mas, meu irmão não resistiu, e ele faleceu naquela noite, e isso desgraçou com a vida, de uma família. O filho dele, de oito anos, isso aí é uma história que, a conversão do meu irmão, foi um milagre sobrenatural, mas, ele deixou um filho de oito anos, em um outro momento, eu conto essa história interessante para vocês. Esse menino hoje, ele deve estar com uns 40, tem os filhos dele já. É só que, quando a gente tem uma reunião de família, que a gente vai visitá-lo, lá na casa dele, coisa assim, ou da família, da parte da mãe dele, ele fica um pouco assim, com a gente, cumprimenta, abraça, beija, de repente ele desaparece. Desde que meu irmão faleceu, ele faz isso. Olhar para a gente, é a lembrança do pai que ele perdeu. E 40 anos depois, ele ainda sofre com isso. Porque uma pessoa, que quando ela bebeu, ela não percebeu que ela tinha controle sobre as suas escolhas, sobre as suas ações, mas não das suas consequências. Queridos, quando Eva, ela resolveu comer aquele fruto, aquilo estava no controle dela. Mas uma vez que ela comeu aquele fruto, eu não sei como Eva conseguiu viver a vida dela. Porque os bilhões de pessoas, de seres humanos, que morreram, foram por causa daquele pecado aparentemente inocente. Porque aí não estava mais no controle dela. Ela ver um filho matando outro filho, imagine uma mãe, ver o seu filho mais velho, matar o seu filho mais jovem, ela perdeu os dois filhos no mesmo dia. Um morto e outro fugitivo. E depois ela ver as doenças, a enfermidade, as mortes que foram causionando, que foram tão horríveis, que ela viveu, até obviamente ela não chegou no tempo do dilúvio, mas ela viveu o suficiente para ver a corrupção do gênero humano, indo de tal forma que Deus teve que destruir por dilúvio, senão não ia sobrar ninguém. Imagine ela ao ver todo esse sofrimento, cada funeral que ela assistiu, cada dor que ela via sendo causada por alguma doença, ela dizia assim, o que foi que eu fiz. Então a primeira razão, porque eu sigo a Cristo, porque eu tenho controle das minhas ações, mas não de suas consequências. Às vezes é uma pequena consequência, é uma pequena ação. Você riscou o fósforo, uma pequena ação, mas veja o tamanho da consequência. Essa é a primeira razão. A segunda razão pela qual eu sigo a Cristo, é porque Ele veio para que eu tivesse e você também uma vida abundante. Primeiramente, Ele resolve o problema da minha culpa. Sabe aquele pecado que você mais tem vergonha, que você não quer que ninguém saiba? Aquele pecado que eu penso assim, como que eu tive coragem? O pecado mais feio que me traz vergonha, está escrito assim, o pecado, e na frente do pecado está escrito Edson Romero. Jesus vai lá, Ele apaga Edson Romero, e Ele escreve Jesus Cristo. Cara, como pode esse Deus levar a culpa, levar a vergonha do meu pecado? Ele levar a punição do meu pecado? Então, a primeira coisa que Deus faz, assim, logo de início na sua relação com Ele, Ele pega o teu passado, Ele pega os teus pecados, Ele pega tudo isso, e Ele zera a sua vida. E Ele assume sobre Ele os seus erros. Ele carrega tudo aquilo que você fez de errado na vida, Ele fala, deixa comigo. Primeira coisa, a segunda coisa, bem relacionada a essa primeira, Ele nos dá poder, inspiração para perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. Porque, normalmente, são duas coisas que atrapalham a nossa vida, que às vezes paralisam a nossa vida. A fonte das doenças emocionais se baseia muito nesses dois aspectos. O seu passado, os erros que você cometeu, ou as pessoas que lhe machucaram. Quantas pessoas passam décadas e décadas, elas estão envenenadas por dentro, elas são fragilizadas emocionalmente, elas não crescem como cristãos por causa de uma mágoa do passado que ela não consegue perdoar, não consegue esquecer. E Deus resolve isso. Porque se esses dois aspectos não forem resolvidos, você não é um cristão. Porque quando você aceita Cristo, é exatamente isso que ele faz na sua vida, porque não existe cristianismo sem perdão. Se você puxar o perdão, você desmonta todo o cristianismo. Então, o perdão, Deus nos oferece de forma tão generosa, mas tão generosa, tão abundante, tão convencedora, que inspirado naquilo que ele fez por você, você tem coragem de perdoar a pessoa que pode ter causado a maior dor deste mundo. Eu sei que é fácil dizer. Um dia eu estava pregando numa igreja lá em São Paulo, a comunidade árabe, eu estava pregando sobre o perdão, um outro sermão, obviamente, e um garoto assim, que estava sentado do meu lado direito, ele levantou a mão, ele estava junto com a mãe dele, ele levantou a mão. Como às vezes na igreja aparece umas pessoas com alguns problemas mentais, eu pensei assim, no meio do sermão, eu interrompei meu sermão, alguém levanta a mão, eu fingi que não vi, olhava para o outro lado, olhava para esse, olhava para aquele, para todos, para assim, mas eu não olhava para ele. Quando ele viu que eu estava evitando a mão dele, ele ficou em pé, aí eu não tive como evitar, aí eu tive que ouvi-lo. Ele falou assim, pastor, o senhor está falando aí de perdão? E a mãe chorando, ele falou assim, olha só, o meu ex-cunhado, ele matou a minha irmã a pauladas, e nada aconteceu com ele, porque ele é policial, e quando a gente estava vindo hoje à igreja, ele passou de carro, abaixou a janela, ainda xingou a gente, ainda debochou da gente, e o senhor está dizendo que eu tenho que perdoar esse crápula? Rapaz, olha, foi tão sincero, ele não estava sendo deselegante, nada disso, mas sabe, é uma pessoa lutando com aquilo que o Espírito Santo estava fazendo, falando no coração dele, que ele tinha que perdoar, mas isso é impossível, lógico, eu fiquei tão assim, paralisado, mas Deus jogou um pensamento na minha mente, que eu falei para ele assim, olha querido, depois a gente pode conversar mais, mas deixa só dizer uma coisa para você, esse crápula não merece o seu perdão, mas você merece perdoá-lo, senão a sua vida vai ser uma desgraça, você vai viver a vida dele, você vai ficar amarrado com um corpo morto, que vai ficar apodrecendo nas suas costas, e vai apodrecer você junto, então se você quer liberdade desse crápula, a única forma de se libertar é através do perdão, então Deus ele resolve isso, quando a gente aceita a Cristo, ele resolve então, por que que eu sigo a Cristo, eu tenho controle das minhas escolhas, mas não de suas consequências, a segurança é estar em Cristo, segunda razão, a vida abundante que ele me oferece, mas nessa vida abundante, ele me resolve muitas coisas, ele me dá paz, ele resolve a culpa, as mágoas, ele também me tira os temores, a gente vive num mundo cheio de temor, um mundo tão ameaçador, ele me tira os medos, e eu me apoio nele, porque ele fala, segura na minha mão, não tenha medo, então me apego nele, me tira os temores, ele me dá paz no meio desse mundo de conflitos, e quando o caminho é escuro, ele simplesmente jorra a sua luz, e eu sei onde caminhar, e quando a coisa está fora do controle, então quando não há solução humana, ele me enche de esperança, que me dá força com essa esperança, para continuar lutando, porque no final, tudo vai dar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai acabar certo, se a coisa não está bem, é porque o final ainda não chegou, mas no final, tudo vai terminar bem, mas tem uma outra coisa, que ele me ama, de uma forma que ninguém no mundo pode me amar, do jeito que ele me ama, olha, eu confesso para vocês, eu sou uma pessoa muito amada por Deus, Deus me ama muito, muito, cara, como eu sou amado por Deus, e tem hora que eu me sinto tão miserável, tão pecador, eu me Senhor, o que que se ouviu em mim, mas ele me convence todos os dias, o tanto que ele me ama, e eu estou há alguns anos fazendo uma oração, que aparentemente é uma oração egoísta, todos os dias eu peço Senhor, me mostra que o me ama, me mostra que o Senhor me ama, porque a Bíblia diz para mim com toda certeza que eu só posso amar a Deus se acontecer o que? se Deus me amar primeiro, então quando eu sinto o amor de Deus, a resposta natural é amá-lo de volta, por isso que não é uma oração egoísta, todos os dias, Senhor, me mostra que o Senhor me ama, irmãos, eu não tenho direito de dizer que Deus não me ama, eu não posso dizer isso, eu seria mentiroso, ingrato, por tudo aquilo que Deus já fez, por todas suas demonstrações de carinho, então, Deus realmente me ama mais do que qualquer outra pessoa, então, é por isso que a vida se torna abundante, não é porque está um mar de rosas, não, pode nem estar lá um mar de rosas, mas continua sendo abundante por todas essas razões, e tem uma outra coisa de ser nessa vida abundante, é o serviço, irmãos, não há como você ter uma vida abundante sem ajudar o próximo, ajudar as pessoas, olha, eu tive o privilégio, não é porque ser pastor, não, mas eu tive o privilégio de participar de tantas missões, e a alegria que eu via no coração dos jovens, quando eu levava eles lá para Amazonas, ou lá para Tailândia, sabe, vários lugares do mundo que eu saí com esses jovens para fazer missões, e vendo a alegria do retorno, eles voltavam a viagem toda, sabe, empolgados com a missão, eu via uma alegria genuína neles, mais do que qualquer outra coisa que um jovem se sente feliz, é quando você participa de uma missão, eu lembro que lá na Amazonas, a gente leva, vai com a mala, com roupas, e a gente volta com a mala vazia, a gente doa tudo, tudo mesmo, e um menino chamado Pedro, ele tinha doado todas as roupas dele, e tinha um senhor ali mais de uns 40 anos, e nada, porque ele era um garoto mais magrinho, nada serviu naquele homem, e todo mundo recebeu menos ele, e esse garoto Pedro, ele sabe, teve um insight do Espírito Santo, e ele falou, o que eu vou dar para esse camarada, ele estava usando uma sandália havaiana, velha, e ele notou que esse homem, ele nunca teve uma sandália na vida, sabe com aquele calcanhar, todo rachado, seco, rachado mesmo, de tanto andar no chão, pisar na terra, ele foi, tirou a sandália dos pés dele, e falou assim, olha, é a única coisa que eu tenho, mas eu vou deixar essa sandália aqui para você, aquele homem deu um abraço mais apertado que ele recebeu naquela viagem, e falou assim, eu nunca vou me esquecer de você, esse garoto chorou tanto, ele voltou para a escola, e ele ficou um pouco tempo sempre falando, pastor, eu quero fazer missão, quero dedicar a minha vida à missão, ele se casou e junto com a esposa eles foram lá para o Líbano, participar lá de um projeto lá do pastor Elder Roger, porque ele queria servir, ele voltou transformado, porque ele mudou a vida de um homem, de uma forma, impactou a vida de uma pessoa, de uma forma tão intensa, com um par de sandálias havaianas usadas, essa alegria só tem quem ajuda o seu próximo, e eu tive oportunidade de levar esses jovens não somente para lugares distantes, mas ali ao redor do Naspe, orfanatos, creches, levando um prato de comida para um morador de rua, ou simplesmente dando um abraço a uma pessoa que não toma banho há não sei quanto tempo, mas você vai lá e abraça a pessoa mesmo assim, entende? Então, essa é a vida abundante que Deus nos oferece, é muito abundante, e tem uma outra coisa irmãos, o cristão consegue enxergar Deus e o seu poder na criação, e isso é um dos convencimentos que a gente tem do amor que ele tem por nós, irmãos, o mundo é maravilhoso, as obras de Deus, e nós que somos adventistas que toda semana a gente relembra a criação, a gente agradece, a gente celebra com Deus o fato de ele ser o nosso criador, porque antes de Cristo ser adorado como salvador, ele foi adorado como criador, e quem estava na cruz não foi um enviado do céu, quem estava na cruz foi o criador do mundo, e quando nós olhamos a criação de Deus, toda a diversidade, toda a beleza que você encontra, a despeito do pecado deste mundo, a gente vê tantas cores, tanta beleza, tanta harmonia, lugares maravilhosos, eu tive privilégio de conhecer tantos lugares neste mundo, lugares lindos, espetaculares, que enchem os nossos olhos de beleza, e mostra esse Deus que é tão fantástico, e também irmãos, quando você tem amigos, cara, que privilégio você ter amigos, né? Olha, eu confesso para vocês que eu não seria quem eu sou hoje se não fosse pelos meus amigos, eu devo muitos, e muitos amigos, devo muitos amigos, eu lembro como a família Sarli, a família Targas, foi importante na minha vida, Nathanael, eu lembro quando você e a Débora, você pegava o seu carro, e pegava a Priscila, eu e mais algumas das todas as irmãs, Débora, e a gente ia vender LPs lá naquelas cidadezinhas ao redor ali, o grupo Filadélfia, Orion, a gente comportando, vendendo CDs, e você fazendo isso generosamente, Nathanael, levando a gente com o seu carro, então são, às vezes para você foi uma coisa pequena, mas para quem não tinha nada, é o acúmulo de uma coisa pequena que você faz, outra coisa pequena que você faz, e outra, e vai assim, a gente vai sendo servido, é como se Deus tivesse, como se a gente fosse um passarinho, e Deus viesse assim, colocasse coisinhas, alimento na nossa boca, então Deus vai enviando pessoas, um que faz isso, outro que faz aquilo, e vem e tal, e assim a gente vai vencendo, amigos, irmãos, ter amigos é algo espetacular, por isso rever boa parte dos meus amigos aqui hoje, e conhecer novos amigos, se conhece novas pessoas, é tão gostoso você ver a risada do encontro, das lembranças, as memórias, as coisas boas do passado, e você dá risada, e você relembra com tanto carinho, realmente, é uma benção muito grande, a família, imagine a família, a benção que é a família, quem seria de nós, se não fosse a família, também, Deus colocou tantos alimentos, eu já estou aqui com fome, pensando no almoço que a gente teve, vamos daqui a pouco, mas, você já parou para agradecer a Deus o prazer dos sabores, o contraste, quando você faz uma comida, você coloca várias coisinhas, dá um contraste, e você sente sabores, quando você lida com uma pessoa que não pode se alimentar por algum câncer na garganta, ou coisa assim, ou na boca, uma pessoa que tem uma doença, que ela não saboreia nada, sabe, e a gente tem essa saúde, assim, para saborear os alimentos, e você está em volta de uma mesa com os amigos, e isso não tem preço, então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu gosto muito de estar vivo, eu realmente, eu amo esse mundo, eu amo a vida, é muito legal esse mundo, sabe, tem muita coisa boa nesse mundo, eu realmente amo, mas tem coisas nesse mundo que eu não amo, aquilo que, onde está a Sandra? Cadê a Sandra? Ah, está lá, mas aquilo que vocês passaram semanas atrás, aí que vocês perderam a Márcia, sabe, é aqueles momentos em que a desgraça, a morte, a doença, bate na sua porta, e você fala, cara, e agora? Como eu vou sobreviver? E eu já, irmãos, eu já fui, eu conheço o caminho do cemitério, muitas vezes, eu sei decor o caminho do cemitério, e eu não gostaria, e eu não quero mais passar por esse caminho, nunca mais, mas isso pode acontecer, mais cedo, mais tarde, a desgraça bate a sua porta, a dor, a separação, a morte, bate a sua porta, e isso simplesmente, olha, quando eu perdi a minha irmã pelo câncer, você vê a pessoa assim, vai sendo comida por uma doença, que vai, sabe, tirando a vida da pessoa, assim, lento, mas não é uma, sabe, de uma vez, é um sofrimento que se prolonga, ele teima em ficar, aí vai, sabe, vai tirando, 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 e a pessoa não aguentando mais de dor, a minha irmã, ela segurando a mão do meu irmão, falou assim, Chiquinho, por favor, ore para Deus me levar, eu não quero mais, eu não suporto mais, e meu irmão, ele fez uma oração tão fervorosa, e orou a Deus, e quando ele falou amém, ele sentiu a mão dela se soltando, aí ele falou assim para mim, olha, se quando isso acontecer novamente, por favor, eu não vou ficar no leito de mais ninguém, eu não aguento, eu não aguento, então isso acontece de vez em quando, a gente passa por isso, o que a gente vai fazer? E nesse mundo, além da desgraça, da calamidade, ou da dor pessoal, do seu mundo pessoal que às vezes é destruído, você tem milhares de crianças que morrem de fome, olha, morrer de fome é uma dor, porque ela destrói a sua dignidade antes de destruir sua vida, quando você lê livros sobre as pessoas nos campos de concentrações em relação à fome, é impressionante, essa é uma fotografia bastante antiga, uma imagem antiga, já de um, sei lá, mas desde que eu vi essa imagem a primeira vez, eu falei assim, não, não pode ser, não pode ser, alguma coisa precisa ser feita, as guerras que sempre houveram no mundo, guerras mais atuais, pessoas que correm, fogem das suas casas só com a roupa do corpo, deixa tudo para trás, tudo destruído pela bomba de um inimigo, aquilo que antes era um local de moradia seguro, feliz, crianças brincando na rua, famílias ali sendo construídas, sendo estabelecidas, estabelecidas, de repente vira uma feiura só. Quando eu trabalhava no seu escrito, eu cuidava de um departamento de, chamava escola bíblica, eu era o diretor da escola bíblica, e ali nós respondíamos duas mil cartas por dia, e tem um grupo de onze garotas que me ajudavam a responder essas cartas, é só que quando era uma carta muito especial, eles entregavam para mim, e aí uma dessas minhas secretárias me trouxe a carta dessa menina lá de Maceió, e essa carta foi tão impactante na minha vida, porque eu não consegui responder imediatamente, levou uns três dias para eu chegar numa, sabe, numa conclusão, buscar palavras não sei de onde, o que eu vou fazer para essa menina? ela começou a carta assim, pastor, a minha vida é muito feia, 16 anos de idade, eu moro num lugar muito feio, a minha casa é muito feia, eu trabalho numa casa de uma pessoa na cidade, e quando eu venho para casa, eu tenho que tirar as minhas sandálias, porque para eu chegar no meu barraco, eu passo por cima de umas tábuas, mas sempre com muita lama, e para não estragar a única sandália que eu tenho, eu vou descalço no meio daquela sujeira toda, e eu vou passando naquela, naquela viela fétida, feia, e a única coisa que eu consigo avaliar da minha vida é que a minha vida é muito feia, eu gostaria, assim, ela falou assim, eu tenho, quando eu durmo, eu durmo do lado do meu irmãozinho, o irmãozinho dela, obviamente, eles não tinham berço, ele tinha uma caixa de papelão, que o bebezinho dormia na caixa de papelão, é só que ela falava assim, durante a noite, eu ouço os ratos passando pelo caibro do meu barraco, então, toda vez que eu ouço um barulho, eu chacoalho a caixa onde o meu irmãozinho dorme, para espantar os ratos, para que nenhum deles possa fazer mal ao meu irmãozinho, meu bebezinho, e ela falou assim, as brigas que o vizinho faz do lado, os palavrões, quando eles brigam e xingam, é como se estivesse brigando dentro da minha casa, porque é muito, eu abro a janela, assim, quase encostado com o barraco do lado, quando abro a outra janela, dá para o córrego que passa ali, pela lateral da minha casa, é só na época de chuva, toda aquela sujeira do córrego invade minha casa, a gente fica dias tirando aquela lama fétida, e todos aqueles bichos que vem junto, as lacraias, e uma porção de insetos que a gente tem que ficar limpando, minha vida é muito feia, pastor, eu queria dormir numa cama com a cama da minha patroa, eu gostaria de ter um vestido para ir a uma festa com o vestido que ela tem, mas por onde eu olho na minha vida, é tudo muito feio, a única beleza que eu encontro é quando eu olho para cima e vejo as estrelas, sabe, eu fiquei tão tocado com essa carta, e depois de vários dias pensando, eu vi que nas palavras dela tinha resposta, e eu falei sempre para ela, querida, continue olhando para as estrelas, continue olhando para as coisas do alto, continue olhando para cima, porque é de lá, da estrela da manhã que vai vir a sua ajuda, e aí eu falei mais algumas coisas, coloquei alguns versos bíblicos para ela, mas achei que tudo aquilo era pouco, e por coincidência eu ia participar de uma missão lá em Maceió, numa época que chamava Supermissão, era tipo um encontro, um grande encontro de jovens, e eu falei assim para ela, olha, eu vou estar no estande do Está Escrito e da Voz da Profecia, lá, nesse encontro lá em Maceió, nesse endereço, por favor, vá lá e me procure, e aí eu saí determinado, eu pensei o seguinte, eu vou levar essa menina para o colégio interno, eu vou pegar essa menina, eu vou levar comigo, eu vou levá-la para um dos colégios que eu já passei, que eu conheço lá os diretores, vou dizer, olha, vocês vão ter que arrumar uma bolsa para essa menina e não tem outra escolha, eu vou mudar a história dessa menina, e fui para lá, sabe, com muita convicção, ansioso para encontrar essa menina, queria dar um abraço nela, queria dizer para ela que a vida dela poderia ser transformada em uma vida muito bonita, ela não era ainda adventista, não era cristã, não tinha nenhuma fé, quer dizer, tinha fé em Deus, mas não pertencia nenhuma denominação, e aí eu fiquei lá no estande aguardando aquela menina e ela não apareceu, cada vez que eu saía para ir no banheiro, para almoçar, para jantar, eu deixava alguém ali, e falava assim, por favor, se aparecer uma menina assim, assim, por favor, segura ela aqui, porque eu preciso conversar com essa garota, ela nunca apareceu, eu não sei se ela não recebeu a carta, eu sei que depois de algum tempo, eu já não estava mais no está escrito, mas eu tentei ir atrás do nome dela, de procurar o endereço para ver o que tinha acontecido, misteriosamente, ninguém achou o registro dessa carta, e até hoje, eu ainda penso nessa garota, que deve ser, já ser uma mulher madura, o que aconteceu com aquela garota de Maceió, irmãos, existe muita feiura no mundo, mas a última razão que eu quero deixar para vocês, porque eu sigo a Cristo, é por causa de uma promessa, que ele disse que ele voltaria outra vez, e Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 13, ele diz, nós, segundo a sua palavra, aguardamos novos céus e nova terra, nós, segundo a promessa de Deus, segundo aquilo que Cristo prometeu, aguardamos novos céus e uma nova terra, em que habita a beleza, em que habita a paz, em que habita o equilíbrio e a harmonia entre todas as pessoas, onde não há diferenças, onde não há pobreza, não há doença, nada feio, nada feio, só bonito, só bonito, por onde você olha, para quem você olha, você só vê beleza, só gente bonita, só lugares bonitos, não tem nenhuma nódoa de tristeza, de feiura, nesse mundo que Deus está preparando, por que que eu sigo a Cristo? Porque eu tenho controle das minhas ações, mas não das suas consequências, então eu sigo a Cristo porque eu posso entregar esse controle para Ele, eu sigo a Cristo porque a despeito de tudo, ninguém pode viver nesse mundo de uma forma mais abundante que o cristão, e eu sigo a Cristo porque quando eu me deparo com as coisas feias desse mundo, ou quando a desgraça bate a minha porta, quando não existe palavras humanas para confortar teu coração, nem para aliviar a dor e nem para tampar o buraco, eu tenho a mensagem da nova terra, o lugar para onde eu estou indo, para onde você está indo, o lugar que Deus está preparando, é por isso que eu sou um cristão, e você? Por que que você é cristão? Cristo realmente, Ele é o tesouro, é um tesouro, gente, Cristo é um tesouro, às vezes nós gastamos tanto tempo com aquilo que não vale nada, às vezes é como Paulo, Paulo quando ele ele enxergava as coisas pelas quais ele abriu a mão, as coisas que ele abriu a mão, ele diz o seguinte, tudo isso que eu abandonei, eu considero como esgoto, ele usa outra palavra, mas esse era o sentido, esgoto, tudo que eu que eu perdi, esgoto, em comparação da sublimidade desse amor que não conhece altura, profundidade, largura, cumprimento, então ele pode dizer, olha, embora eu seja pobre, eu enriqueço a muitos, embora seja entristecido, eu alegro a muitos, embora eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo eu tenho tudo, porque eu tenho Cristo Jesus, Cristo é esse tesouro para você? Porque ele é um tesouro, e às vezes nós pegamos o tesouro e tiramos da nossa vida, e o lixo do mundo a gente coloca para dentro da nossa casa, então que você ao ouvir essa música você possa reconsiderar as suas razões porque você segue a Cristo, e se ele for realmente o tesouro que ele é para você, muda todas as suas prioridades, as suas perspectivas, a forma como você enxerga os outros, a forma como você enxerga a si mesmo, a forma como você recebe o perdão, a forma como você entrega o perdão, muda tudo, mas só se Cristo for o mais lindo tesouro da sua vida. Amém 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 Esta vida, Ele é a razão do meu viver, Cristo é o meu tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer, há um tesouro no final, na jornada desta vida, Ele é a razão do meu viver, Cristo é o meu tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo, será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é o meu tesouro até eu morrer. Eu não posso sair desse local sem você se declarar para Jesus. Jesus, com a voz do teu coração, você pode dizer para Jesus que Ele é teu tesouro porque você escolheu assim. Jesus é teu tesouro, diga isso para Ele agora, abra o seu coração e expresse o quanto Ele é importante na sua vida, prioritário, especial, único, absoluto. Ele gosta de ouvir isso. Senhor Deus, eu posso contemplar o teu sorriso, os teus olhos marejados, porque o Senhor ouviu essa declaração que subiu até o céu e coou por outros mundos que estão nos observando e vendo filhos pecadores redimidos escolhendo a ti como salvador e reconhecendo o Senhor como o tesouro da vida deles. Que privilégio, Deus, o rei do universo é meu tesouro. Quanto que eu valho? Eu valho a vida do Filho de Deus. Esse é o meu valor. Como Cristo especial. Nós te amamos, Senhor, te amamos mesmo. E a gente gostaria que isso que nós relembramos hoje da tua pessoa tão divina, tão perdoadora, tão querida, tão carinhosa, tão próxima, tão próxima. A gente quer levar isso pra essa semana. A gente não quer que se perca. Que cada dia possamos te buscar, ó Deus. Abrir esse cofre e nos maravilharmos desse tesouro brilhante que é Jesus Cristo. Esse tesouro que nos encanta, enche nosso coração. Nos dá motivo e inspiração pra sermos melhores, pra sermos iguais a ti. Então, Senhor Deus, que privilégio é o nosso poder colocar um sorriso nos teus lábios. O Senhor colocar um sorriso nos nossos lábios é fácil porque o Senhor faz isso o tempo todo. Mas nós colocarmos um sorriso nos teus lábios, uau, isso é especial. Que privilégio nosso poder produzir um sorriso nos lábios de Deus. E é por Jesus, tudo por Jesus. E por Ele nós te agradecemos e te amamos sempre. Amém.